Olá rapaziadinha da vizinha FF, e que o Steak tá jogando demais, todo mundo já sabe, o homem tá lendo aí do 4x4 depois que começou a ligar essa webcam dele, ô menino bonito né E hoje ele jogou com o 4x4 e acabou impressionando o tio 9 Yuri, vamos conferir aí, lembrando, mais tarde pra amanhã tem 4x4 da madrugada, esse vídeo aqui é só um pouquinho aqui, beleza? Deixa o like, inscreve no canal, fica o dedo do bapu vídeo Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins, ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar Me tira aqui, velho Me tira dois, me tira dois aqui Cadê a cara de jogador de campo, cara? O que é isso, que nem tudo? O que é isso, Yuri? Tudo Yuri, rapaziada Se eu matou porque era boteco, ele é muito hater, mano, nisso que eu me desanio, eu vou fechar a live, mano Ah mano, não fecha a live, dogg, tem pessoas que gostam de você Mas é muito hater Não deu tempo nem de atirar, troca Não deu tempo nem de atirar, troca Caralho, tá bem A gente na outra, velho, o cara só deu peito, velho Caralho, merda Nossa, ficou tudo na cabeça e não deu um campo Não deu tempo nem de atirar Então, ah, subiu dois, dois caixas, dois caixas Passou um já, passou um já Dois caixas nicks, dois caixas um garagem, dois caixas um garagem Nem deu para subir capa naquele endividu E aí o caralho que tá parecendo é do Yuri velho Vai tomar seu cu Mano para de gritar aí cara Fala que você vai pegar ele na porrada Ravelo Caralho Tem capa aqui Caralho eu sou muito ruim vendo ele me crer Rapaz de 90 na direita Caralho você vai perder seu roubado Hum nem deu para arrastar Você viu tropa Ele só tá louco mano Não velho aqui minha essência é pedra velho de perto Pedra velho de perto Valeu Dudu Esse rapazei Tô sem mano Saúde história Saúde Saúde Mano dois meios Um colado caso e um direita Deu meu meio Deu meu meio Mano eu só pino Deu meu meio Mano eu só pino cara Um tiro Um tiro Um tiro Um tiro Caralho Só pé tropa Tentando subir num cara Caralho 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 Atualizada Meu bem no meio Tem outro no meio Escapa aqui comigo Lá você da direita ai ó Puxa nele Eu só morro rush Eu não rusho mais não Eu só morro rush Eu não rusho mais não Meu Deus cara Emulador bugando Bugando Que nem ataque Cara Que emulador Que emulador Ah boa noburo Agora ele vai me rushar tropinha Agora ele é mião Me ajuda Me ajuda Dei dois capas Não senhor amado Como que não contou Meus dois copas Senhor Double kill Meu Deus Que fofinho Ai vai pular ai na janela eu acho Ó o cara aqui ó Leu bem Eu indicava Tem especial Doors Doors Deve FiquemВ Ta aqui comigo velho Gelo branco Double kill Vem em loja Tccccccccccccccccccccccccccc Eu não to puxando o mouse direito mano, agora eu vou puxar, top 8, top 8, bota ela a pedra backup ai 9, 4 o 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